Poder! Mas que porra foi essa de mandar o mestre dos magos pra cima de mim que eu te procurei em toda paz e não tava lá? Tá onde, meu filho? Eu tava... tava por aí. Tava por aí. Gente... Pelo amor de Deus, tu tá podre. Uma pergunta. Aquela moça do café... Quem é? Tu tava se escondendo de mulher. Eu me escondendo? Tá louca. Eu me escondendo de mulher. Tá maluca. Eu passei mal e tive que sair e me esconder de mulher. Lena. O nome dela é Lena. Gente, só tem coisa estragada aqui no escritório, né? Pipoca envelhecida há 12 anos. Vamos? Descer do alto e vamos voltar pra brincadeira que tá na hora de treinar, pelo amor de Deus. Vamos? Passei mal, cara. Gaste nem se atacou. Estou levando um perdido por causa de uma marmota. Vai, Edu, na freia. Vai, Edu. Quinze minutos. Pervertido canastrão. Vou levar minha revista, hein?